Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro de Direito Constitucional. Olá pessoal, hoje vamos falar de uma peça que é a minha aposta para esse exame da UAB. Sei que é a aposta de muitos outros colegas meus, professores. E foi uma peça que mudou muito e tudo. Mas antes de mais nada, quero mandar um abraço para você, Nazaré, minha aluna querida. Quero mandar um abraço para o Rafael, para a Carol, todos os alunos aí também que estão conosco aí. E nessa batalha para a segunda fase da UAB, acabou o mês de agosto, como eu disse aí até na aula do André, acabou o mês do cachorro louco, entrou setembro, estamos na reta final, fiquem tranquilos. Vamos ver os recursos, estamos aqui vendo algumas peças importantes ainda, acabando os remédios. e já, 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 entraremos aí nos recursos para vocês, ó, carimbarem a prova de vocês, tirarem, mirar no 10, né gente? Nós temos que mirar no 10, ok? Se conseguimos 10, ótimo, vou ficar orgulhoso de vocês. Se não conseguir 10, não tem problema, é importante que consigam a nota 6, porque 6 é 10, né? Bom, então vamos começar aqui. É o seguinte, professor, qual que é a peça que você vai falar hoje, que é a peça que é a aposta de vocês aí para a cobrança da segunda fase da UAB? Gente, hoje eu vou falar com vocês de reclamação constitucional. Hoje nós vamos falar dessa importante peça constitucional, que é a reclamação, ok? E é a reclamação constitucional, ela vai ser a aposta, não só minha, mas de outros professores, de outros cursinhos, porque nós tivemos intensas modificações aí acerca da reclamação constitucional. Modificações essas, que eu vou tratar com vocês aqui, nós vamos analisar os artigos novos, nós vamos marcar esses artigos, porque essa peça é uma peça que pode cair aí para vocês, tá? Antes de mais nada, preciso falar com vocês o seguinte, eu sei, eu sei, que muita gente fala assim, professor, professor, quando o enunciado não inaugura a ordem jurídica, ou seja, o enunciado traz para mim uma história, e essa história que o enunciado me trouxe, não existe processo. O cliente está lá, ó, e ele está te pedindo uma providência, uma tutela jurisdicional, você vai ingressar pela primeira vez no judiciário, e ali trataríamos de uma petição inicial. E aí toda vez que a gente tem um enunciado que narra que não existe processo algum, estamos diante de uma petição inicial. Beleza, é comum ouvir isso. Como também é comum o outro lado da história, né, gente? É comum o pessoal chegar para mim e falar assim, professor, quando o enunciado trouxer para a gente uma hipótese, uma situação em que já haja um processo tramitando no judiciário, e existe ali uma decisão que não foi favorável ao seu possível cliente, e essa decisão teria que ser de alguma forma atacada, estaremos diante de um recurso. Ok? Beleza, legal. Faz todo sentido, tá, gente? Isso é certo. Quando a gente tem um enunciado que não inova na ordem jurídica, um enunciado que está trazendo uma história onde você vai ter que entrar ali com uma petição, inaugurar um processo, estaremos diante de uma petição inicial. Seja do controle concentrado, seja do controle concreto, seja aí uma ação pelo rito comum, estaremos diante de uma petição inicial. Legal. Quando tivermos uma decisão judicial, um processo que o enunciado está trazendo para a gente, uma história, um histórico processual, e há uma decisão ali que não foi favorável, que não foi legal. Vejam vocês que estaremos diante de um recurso, né? E aí, qual recurso que vai ser, hein, professor? Gente, o recurso vai depender da decisão. Então, nós temos algumas decisões. Por exemplo, nós temos decisões interlocutórias, que é aquela que não resolve o processo, é uma decisão incidental. Temos uma sentença, uma sentença proferida por um juiz de primeira instância, e essa sentença, ela tem o condão de resolver o processo, a gente fala resolver o procedimento, né? E temos o acórdão. O acórdão é também uma decisão judicial, mas diferente da sentença, ele é um grande acordo. Por quê? Porque ele se dá nos tribunais. E nos tribunais nós temos desembargadores, e nós temos ministros que votam ali, que põem o seu voto no acórdão, ok? E ali se resume o acórdão, onde pode ser favorável ou não o seu cliente, e possivelmente teríamos que atacar aí numa possível peça, num possível recurso extraordinário, num recurso especial, não é isso? Decisão interlocutória. Só para vocês já saberem, atacamos com o agravo de instrumento. Sentença, nós atacamos com a apelação. E contra a cordão, aí vai depender. Pode ser ROC, pode ser RESP, pode ser recurso extraordinário. Nós vamos falar mais sobre isso. Bom, essa regra é legal, mas sabe o que acontece? Acontece que existe uma exceção, ok? Essa regra, de quê, professor? De quando não tem processo, é petição inicial, quando tem processo e decisão, é recurso. Existe uma peça que foge a esta regra. O que você está querendo dizer com isso, professor? Eu quero dizer que nós temos uma peça processual que é uma petição inicial e que pode, o enunciado, narrar um histórico processual, trazendo ainda uma decisão que não foi favorável para o nosso cliente, e mesmo assim, nós não estaremos diante de um recurso. Estaremos diante de uma reclamação constitucional, que é uma petição inicial. Então, vejam, a reclamação constitucional, ela é diferente. Por quê? Ela não é recurso, mas ela parece que é, mas não é recurso, não. Ela é uma petição inicial. Para a gente entender, nós vamos ter que estudar o cabimento e tudo. Professor, houve mudanças na reclamação constitucional? Gente, houve muitas mudanças. Nós vamos ver todas elas aqui, ok? E trazendo novidades muito importantes acerca da reclamação constitucional e do novo processo civil. Então, vejam, por exemplo, que a gente está trazendo, com esse novo Código de Processo Civil, para o Brasil, aquele sistema lá dos Estados Unidos, o Common Law, o nosso direito, todo mundo sabe que é o romano-germânico, e que nós advogamos com base em códigos, em artigos, lá nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, se advoga com base no precedente, com base em ações passadas, em decisões passadas, ok? Isso está começando a acontecer aqui, e a gente vai entender isso para poder compreender os novos institutos que permeiam a reclamação constitucional. Ok? Antes de mais nada, preciso que vocês estejam aí, com o vadimeco de vocês, nós vamos fazer importantes marcações e vamos compreender esse instituto. Para começar, para começar, vem comigo, produção, nós vamos falar. Aqui, ó, reclamação, reclamação constitucional, ok? Reclamação constitucional. A reclamação constitucional, gente, antes, ela era disciplinada pela Lei 8.038 dos artigos 13 até o artigo 18. Mas eles foram revogados pelo novo Código Civil conforme o artigo 1072. Acabou. A Lei 8.038 não regula mais a reclamação constitucional. Agora, o novo Código de Processo Civil é que vai regulamentar aí a reclamação constitucional. E aí, para estudar a reclamação constitucional, a gente tem, claro, nós temos os fundamentos lá na Constituição, a gente vai ver isso já. Mas, os artigos agora que regulamentam a reclamação constitucional estão no Código de Processo Civil. Ok? Para começar, de início, eu quero que vocês abram o VADMECO no artigo 988, por favor. Abram o artigo 988, que eu quero falar com vocês do objeto, o objeto, o objeto da reclamação constitucional. Professor, qual é o objeto da reclamação constitucional? Está aí. Artigo 988, nós vamos começar a estudá-lo imediatamente, e vamos já marcar. Ok? O 988, professor, não achei ainda. Então, gente, pausa o vídeo, porque hoje nós vamos analisar artigo por artigo e eu preciso que vocês estejam com o VADMECO aberto. A nossa aula terá a dinâmica do VADMECO hoje. Ok? Preparem os seus marcadores, nós vamos começar agora. O artigo 988 diz o seguinte, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público. Olha que legal. Já sabemos quem são os legitimados a propor a reclamação constitucional. Vamos colocar aqui. Aqui, eu sei que eu estou começando pelo objeto, mas vamos pôr aqui, legitimados, legitimados a propor a reclamação constitucional. Qualquer, como é que está aí no 988? Qualquer parte, qualquer parte interessada, qualquer parte interessada ou o Ministério Público. Quando eu falo qualquer parte interessada, gente, pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica, ok? Mas aí, nós precisamos estudar os outros elementos que permeiam a reclamação constitucional. Continuando, o 988, vem comigo. Caberá reclamação da parte interessada ou do MP para um, preservar a competência do tribunal. Gente, volta aqui para mim. Olha só. Prestem atenção em uma coisa. Antes do advento do novo Código de Processo Civil, a reclamação constitucional era um instituto cabível apenas no STJ e no STF. Então, agora, o que aconteceu? O novo Código de Processo Civil, ele ampliou bastante o objeto da reclamação constitucional. Então, veja, preservar a competência do tribunal. Não é mais preservar a competência do STF, do STJ, é para preservar a competência de qualquer tribunal. Veja bem, eu não disse juiz, preservar a competência de qualquer tribunal. Esse é o inciso 1, grifem, ok? Bom, inciso 2, garantir a autoridade das decisões do tribunal. é para garantir, professor, a autoridade das decisões só do STF? Não, não, é para garantir a autoridade das decisões de qualquer tribunal, incluindo o STJ e incluindo o STF, mais um objeto da reclamação constitucional. Inciso 3, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Isso já não é novo, exceto pela decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade. Na verdade, na verdade, isso já não é novo. O objeto da reclamação constitucional continua sendo garantir a observância de enunciado de súmula vinculante. Ok? E também garantir as decisões do STF. O código especificou, colocou em controle concentrado, mas a Constituição diz que qualquer decisão do STF, para garantir as decisões de qualquer que seja decisão do STF. Pois bem, vamos agora ao inciso 4. O inciso 4 que vocês também devem marcar. Olha, mais um objeto. Garantir a observância de acordo a um proferido em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Então, gente, nós vamos. Eu quero que vocês grifem aí para mim, por favor. Incidente Garantir a observância, né? De incidente de resolução de demanda repetitiva. É o... Vem comigo aqui, Saulo. É o IRDR. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso é novo. Isso é novidade trazida pelo CPC, ok? Novidade. Tá, o que é isso, hein, professor? Teve uma aluna que me perguntou se isso era litispendência. Se demandas repetitivas seria litispendência. Gente, presta atenção. Litispendência é quando eu tenho mais de uma ação com o mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmas partes e aí uma tem que ser extinta. Por quê? Por litispendência, ok? Beleza. Isso é litispendência. O que eu quero ver com vocês aqui agora é o que que é um incidente de resolução de demandas repetitivas. O que que é isso? Isso, gente, é quando há vários processos, quando há vários processos, várias ações com o mesmo objeto, mas as partes são diferentes. O objeto é o mesmo, mas as partes são diferentes. E o que que o tribunal faz? O tribunal vai decidir, vai ter uma decisão padrão, vai acontecer um incidente de resolução de demandas repetitivas e com esse incidente de resolução de demandas repetitivas, o tribunal irá proferir um acórdão e esse acórdão se tornará uma tese jurídica. Então, daqui, do IRDR, nós teremos o quê, hein? Nós teremos uma tese jurídica e essa tese jurídica, ela vai valer para novos processos que versarem sobre a mesma coisa, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, ok? Aí vai se utilizar a tese jurídica. Professor, isso é um precedente? Gente, isso é um precedente. Veja que estamos trazendo lá dos Estados Unidos um pouquinho do estilo como ló, ok? Iremos advogar também, não só com base em artigos, não só com base em jurisprudência, mas também iremos advogar com base em quem? Em precedente, a partir do advento do novo Código Civil, que trouxe um incidente de resolução de demandas repetitivas, muitas ações, ok? Muitas ações, resolvendo aí, tendo o tribunal proferido um acordo com uma tese jurídica, apareceu uma nova ação, aplica-se a tese jurídica. Vamos entender isso melhor? Gente, vamos entender isso melhor. Onde que esse incidente de resolução de demanda repetitiva está previsto no novo Código de Processo Civil? A gente tem que ir lá, ok? Para a gente entender um pouco, porque há outros reflexos na nossa reclamação constitucional em relação aqui. Entendemos já, entendemos já que a não observância de enunciado de súmula vinculante, perdão, a não observância de acordo ou proferido em julgamento de incidente de resolução de demanda repetitiva, pode nos trazer aí, nos fazer, nos remeter a uma reclamação constitucional. Ok? Beleza? Então, veja. Vamos estudar agora, já sabemos que se não observarmos o acórdão proferido criando uma tese jurídica em torno do incidente de resolução de demandas repetitivas, poderemos estar aí, usar como mecanismo uma reclamação constitucional. Ok? Vamos entender isso melhor. Bom, primeiro eu quero dar um conceito para vocês, mas vamos lá no artigo 976. vejam o que diz o artigo 976 e já vamos marcá-lo. Olha só. É cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente, ou seja, quando houver junto, concomitantemente. O que, hein, professor? Vejam o inciso 1. Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre mesma questão. Então, grifem, por favor, mesma questão unicamente de direito. Ok? Grifem, por favor, mesma questão unicamente de direito. Por quê? Porque isso é o nosso incidente de resolução de demandas repetitivas. Segundo, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Ok? Então, quando há cumulativamente essa controvérsia sobre mesmo a questão de direito e ao mesmo tempo risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, estaremos possivelmente diante de um incidente de resolução de demandas repetitivas, que vai gerar um acórdão, que será uma tese jurídica, que deverá ser observada por todos e quando não observadas, vai caber o que, gente? vai caber reclamação constitucional. É isso. Então, veja, o objeto da reclamação constitucional não é só a inobservância de uma súmula vinculante, serve também para preservar a competência de qualquer tribunal, serve também para garantir a autoridade das decisões de qualquer tribunal, serve para garantir para garantir a observância de, além do enunciado da súmula, de decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ok? Então, muito interessante isso. E, além disso, além disso, nós temos a inobservância de tese jurídica de incidente de resolução de demandas repetitivas, ok? Desse incidente, surgirá um acórdão que vai resultar em uma tese jurídica. Tá, professor, quando é que eu sei que houve um desrespeito a uma tese jurídica? Gente, o enunciado vai dizer para vocês isso, tá? O enunciado vai falar isso para vocês, então, não se preocupem com isso. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, para ter um incidente de resolução de demanda repetitiva, tem que ter esses requisitos cumulativos do 976 e agora vamos pular juntos para marcar um outro artigo que é o 927, parágrafo 4º e parágrafo 5º. Olha só, o 927 diz, os juízes e os tribunais observarão, veja, o parágrafo 4º, a modificação de enunciado de súmulo de jurisprudência pacificada ou de tese adotada de casos repetitivos. Observará a necessidade de fundamentação adequada, específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção, da confiança e da isonomia. Beleza, tranquilo, a gente entende isso. Agora, olha só o parágrafo 5º, os tribunais darão publicidade a seus precedentes organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os preferencialmente na rede mundial de computadores. Então, gente, olha, essa tese jurídica, ela será amplamente divulgada pelos tribunais. Ok? Assim como é divulgado para a gente, por exemplo, as súmulas, vai ser divulgada as teses jurídicas e nós vamos passar a advogar em algumas determinadas situações com base nas teses jurídicas. Isso é novo para nós. Então, como que eu vou me comportar, professor, na prova da OAB com esse novo objeto? Gente, o enunciado vai informar que houve desrespeito a um acórdão de uma ação repetitiva, de um incidente de resolução de demandas repetitivas, cuja tese jurídica foi publicada e tudo mais. Então, o próprio enunciado vai te narrar uma situação que vai dar em sejo a nossa reclamação constitucional. Ok? Então, veja, a reclamação constitucional pelo advento do novo Código de Processo Civil teve o seu objeto ampliado. Onde que estão esses objetos? Está lá no 988, nos incisos que nós acabamos de marcar e nós acabamos de ler. Ok? Bom, e também vimos que a reclamação constitucional não é mais só para STJ, para STF. Qualquer tribunal, agora a competência, a competência, a competência para, a competência para julgar e processar uma reclamação constitucional vai estar prevista, olha só, vamos no 988 comigo, por favor, marquem aí para mim, 988, parágrafo primeiro. Olha só, a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão judicial constitucional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Ok? Então, veja, a gente sabe que quando nós propormos, porque o verbo correto é propor ou apresentar também pode uma reclamação constitucional, nós iremos apresentar com base no 988, parágrafo primeiro, perante qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão judicial cuja competência se busca preservar. Ou seja, se nós tivermos aí uma reclamação constitucional, porque um determinado tribunal teve ali a sua competência desrespeitada, o que vai acontecer? A reclamação constitucional tem que ser endereçada para onde? Para o presidente daquele tribunal. Ok? Então, por exemplo, se o enunciado trouxer para a gente uma situação em que há um desrespeito à competência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, a nossa reclamação constitucional será endereçada para o presidente do TJ de Minas Gerais. Ok? Isso vai depender também do enunciado. Observem comigo o parágrafo segundo. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e isso é pedido e requerimento. Então, quando vocês forem lá e pedidos, vocês têm que informar para o juiz que a petição, que a reclamação segue com as provas, com a prova documental, nos termos do artigo 988, parágrafo segundo. E deve ser dirigida a reclamação constitucional ao presidente do tribunal. Então, grifem aí no parágrafo segundo, dirigida ao presidente do tribunal. Outra coisa, outra situação aqui. Nós falamos do incidente de resolução de demandas repetitivas, mas existe outro instituto também. ok? Então, vejam, garantir a observância de acórdão, estou lá agora no 988, inciso 4. O objeto da reclamação, garantir a observância de acórdão proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Então, além do IRDR, nós temos também um incidente de assunção de competência. Ok? Quando é que isso acontece, professor? Quando é que eu tenho um incidente de assunção de competência? Gente, agora nós iremos marcar o 947. Então, vamos comigo, no Código de Processo Civil, marcar o artigo 947. Olha só, do incidente de assunção de competência. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social sem repetição em múltiplos processos. Gente, aqui não precisa de ter um monte de processo. Não precisa de ter demandas repetitivas. Aqui precisa de ter alguns processos, mas que a causa deles tenha intensa relevância para a sociedade. Ou recursos também, pode ser recursos, cujo conteúdo do recurso é extremamente importante para a sociedade. E aí, o que vai acontecer? Olha só, ocorrendo, parágrafo 1º, 947. Ocorrendo a hipótese de assunção de competência o relator proporar de ofício a requerimento da parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado por um órgão colegiado. Ok? Então, veja que o regimento indicar. Olha só, preste atenção. Quando eu falo de assunção de competência, incidente de assunção de competência, imagine, tem um órgão fracionário dentro de determinado tribunal que vai julgar aquela questão. Mas aquela questão é tão relevante, aquela questão é tão importante e há outros processos tratando e precisa na verdade padronizar aquela decisão e aquela decisão por ser séria precisa ser tomada por mais pessoas, o que vai acontecer? Incidente de assunção de competência. Do incidente de assunção de competência também surgirá um acórdão com precedente. Ok? E se esse acórdão for desrespeitado estaremos possivelmente diante de uma vem cá produção reclamação constitucional. Era comum a gente achar que a reclamação constitucional servia para preservar a competência autoridade das decisões dos tribunais e da assúmula vinculante. Acabou. Tem isso tudo e mais agora a competência de qualquer tribunal a autoridade das decisões de qualquer tribunal e agora respeitando a tese jurídica do IRDR incidente de resolução de demandas repetitivas e o IAC que é um incidente de assunção de competência. Gente vocês compreenderam? Esses dois novos institutos trazidos pelo novo Código de Processo Civil qual a importância deles para nós? A importância deles para nós é que eles podem ser objetos se lesados se não observados da nossa reclamação constitucional. constitucional. Legal. Partimos então. Falamos do objeto. Falamos que está revogado os artigos 13 a 18 da lei 8.038. Beleza? E agora vamos falar da reclamação constitucional lá na Constituição. Ok? Então para começar vamos começar a reclamar falar vamos começar falando da reclamação constitucional no STF portanto na Constituição de vocês gostaria que vocês fossem comigo no artigo 102 inciso 1 a linha L então vamos juntos. Nossa professor hoje eu estou folheando a Constituição vadimeco gente é isso mesmo faz parte da nossa preparação é o estudo do nosso da nossa lei é o estudo da Constituição e a gente vai conhecendo vadimeco e conhecendo vadimeco vamos nos tornar íntimos dele o que facilitará na hora da prova na hora de encontrar as respostas que a gente deseja encontrar ok? Vamos lá no 102 ok? 102 inciso 1 compete ao STF processar e julgar olha só L a reclamação para preservação da sua competência e garantir autoridade das suas decisões beleza isso a gente já sabia isso foi replicado no artigo 988 professor por que você está dizendo isso? porque se estivermos diante de uma reclamação constitucional que esteja ó que o enunciado esteja nos narrando aí que a competência garantia da autoridade das decisões do STF foi afetada vai ser vai ser vamos colocar aqui ó objeto nós já estudamos está lá no 988 988 do CPC todos os incisos né? mas vejam só agora e quais são os fundamentos os fundamentos se eu tiver a competência do STF ou garantia da autoridade do STF prejudicada então gente ó vocês vão colocar lá no preâmbulo de vocês o artigo 102 inciso 1 a linha L da Constituição Federal e vamos colocar vírgula né? artigo 988 vamos ver qual o inciso que vai se encaixar artigo 988 incisos incisos 1 e 2 e pode ser um inciso 3 se for decisão em controle de constitucionalidade mas vocês podem colocar artigo 988 incisos 1 e 2 a depender gente do que o enunciado vai narrar para vocês se o enunciado está narrando que houve apenas o desrespeito aí a autoridade das decisões do STF olha só aí vocês continuam mantendo como fundamento o artigo 102 inciso 1 a linha L da Constituição Federal mas lá no artigo 988 não vai ser todos os incisos não serão incisos específicos que vocês vão adotar de acordo com o que anunciado te falar ok? então no caso está prejudicando só a garantia das decisões do STF se for em controle de constitucionalidade nós sabemos que o artigo que o inciso correto do 988 do 988 será o inciso 3 ok? se for para garantir a autoridade das decisões tribunais inciso 2 inciso 1 vocês vão aplicar cada um dos incisos do 988 como fundamento da sua peça a depender do que o enunciado narrar para vocês ok? além do artigo 102 inciso 1 a linha L artigo 988 inciso 1 ou 2 ou a depender de qual que vai ser do caso concreto vocês também vão colocar artigo 319 do CPC por que hein gente? porque a reclamação constitucional ela é uma petição aliás ela é o exercício do direito de petição professor mas então deixa eu compreender isso aqui se eu estou falando de uma reclamação constitucional o enunciado vai chegar e vai narrar lá uma situação que houve um desrespeito esse desrespeito pode vir tanto de um ato administrativo como pode vir também gente de uma decisão judicial e é por isso que a gente pode ter uma decisão judicial uma decisão judicial que o enunciado vai pedir para a gente encaminhar a gente para a elaboração ao invés de um recurso de uma reclamação constitucional professor dá um exemplo dá um exemplo imaginem vocês imaginem vocês a seguinte situação nós temos um cliente que teve um direito líquido e certo ferido ele ingressou e esse direito líquido e certo que ele teve era um direito líquido e certo inclusive garantido por súmula vinculante exemplo ele impetrou o mandato de segurança e a decisão sede de mandato de segurança foi denegatória negou por exemplo a liminar então vamos pensar numa decisão interlocutória ele ingressou com o mandato de segurança impetrou melhor dizendo um mandato de segurança com o pedido de liminar e esse pedido de liminar se baseava numa súmula vinculante e ele teve como teve uma decisão interlocutória denegando ali o pedido liminar no mandato de segurança o que ele poderia fazer gente simples decisão interlocutória atacada via agravo de instrumento só que lá no enunciado da prova dizia o seguinte que era para você na qualidade de advogado elaborar a petição constitucional a petição inicial constitucional cabível para garantir o respeito à súmula vinculante olha só olha só que interessante se o enunciado mandasse a gente elaborar o recurso cabível gente agravo de instrumento decisão interlocutória que denegou o pedido liminar em mandato de segurança decisão interlocutória agravo de instrumento mas não é isso não é um agravo de instrumento sabe por quê porque o enunciado gente então não precisa criar uma neura o enunciado ele vai te falar certinho que você deve ele vai te dar as pistas para que você faça ali a reclamação constitucional então se falou petição inicial constitucional ou elabore a peça cabível com a finalidade de preservar garantir a competência do STF ou a garantia das decisões do STF ou o respeito a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal aí você sabe que o recurso vai servir só para o seu cliente mas se o enunciado te pediu para você garantir a autoridade das decisões do STF garantir o respeito a súmula vinculante cuidado vocês estarão aí ó diante de uma reclamação constitucional beleza bom vimos então aqui na Constituição o artigo 102 inciso 1 a linha L é o fundamento para a nossa reclamação constitucional vamos ver outro fundamento na Constituição só que agora do STJ então vamos comigo no artigo 105 105 inciso 1 inciso 1 a linha F a reclamação vejam lá compete ao STJ F a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões beleza bacana igual lá no STF só que aqui para o STJ então veja que a reclamação constitucional tinha esse objeto comum mas servia só para o STF e servia só para o STJ veio o novo código de processo civil ampliou para qualquer tribunal ok TJMG TJ Rio de Janeiro TJ São Paulo TJ Maranhão TJ Piauí TJ Rio Grande do Sul do meu amigo Maurício que eu não sei falar seu sobrenome deve ser alemão cara mas olha te acompanhe pela nossa página no Facebook e vocês que ainda não fazem parte da nossa página no Facebook adicione lá OAB Constitucional ok vou ficar feliz da vida com vocês aí e a gente participa da dicas é uma forma de comunicação de interação entre nós professores e vocês alunos ok Maurício olha Maurício de Porto Alegre qualquer dia eu vou pôr a música em sua homenagem deu pra ti baixo astral vou pra Porto Alegre pra você hein Maurício veja gente reclamação constitucional ampliou o objeto no STJ o fundamento vai ser artigo 105 inciso 1 a linha F da Constituição Federal mais artigo 988 e seu inciso correspondente do CPC mais artigo 319 do CPC ok esses serão os nossos fundamentos lá no nosso preâmbulo serão os artigos que serão pontuados identificadores da nossa peça da nossa reclamação constitucional ok beleza falamos aqui de competência eu já sei que é para o tribunal qualquer tribunal é competente se o tribunal teve a sua competência ou autoridade da sua decisão desrespeitada é ele quem vai julgar a reclamação constitucional essa reclamação constitucional deve ser endereçada ao presidente daquele tribunal professor se for o tribunal de justiça de minas gerais como é que fica ora gente excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do egrégio tribunal de justiça do estado de minas gerais ok assim o mesmo se aplica para o TJ São Paulo TJ Rio de Janeiro depende a reclamação constitucional será proposta para aquele tribunal para aquele tribunal que teve que foi ferido ali na garantia das suas decisões que teve a sua competência desrespeitada ok que teve um acórdão que não foi observado que se tornou tese jurídica de uma ação perdão de um incidente de resolução de demanda repetitiva ou de um incidente de assunção de competência beleza bom legitimidade ativa quem pode propor qualquer parte interessada ou o ministério público parte interessada pessoa física ou pessoa jurídica que tenha sido prejudicada ali por um desrespeito a uma súmula vinculante por desrespeito a uma tese jurídica pelo desrespeito de uma decisão proferida em tribunal e tudo mais ok pelo desrespeito a competência do tribunal correspondente pessoa foi prejudicada ela pode ingressar com uma reclamação constitucional seja pessoa física seja pessoa jurídica legitimidade passiva a legitimidade passiva gente vai ser qualquer autoridade de quaisquer dos poderes que tenha causado o ato que ensejou a reclamação então não precisa ser exclusivamente uma autoridade judiciária pode ser uma autoridade do poder executivo que através de um ato administrativo olha feriu uma súmula vinculante feriu uma súmula vinculante ok bom então falamos aqui dos fundamentos 988 dos fundamentos constitucionais artigo 102 inciso 1 a linha L artigo agora eu quero que vocês vão comigo no artigo 103A parágrafo 3º o 103A diz o seguinte o Supremo Tribunal Federal poderá de ofício ou por provocação mediante dois terços de seus membros após reiteradas blá 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 parágrafo 3º do ato administrativo então veja qualquer autoridade administrativa mesmo do poder executivo pode praticar um ato administrativo que desse respeito uma tese jurídica uma súmula vinculante uma decisão de um tribunal superior ou a própria competência dele beleza do ato administrativo ou de decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente aplicar caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que julgando a procedente anulará o ato administrativo ou cessará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula conforme o caso então gente quando quando a reclamação constitucional tiver por objeto o desrespeito a uma súmula o que que nós teremos como fundamento quando nós tivermos uma hipótese um enunciado que nos narre que nós iremos propor uma reclamação constitucional porque uma súmula vinculante foi desrespeitada veja a competência para julgar e processar essa reclamação será de quem do STF onde está escrito isso 103A parágrafo terceiro 103A parágrafo terceiro ok e esse também será o fundamento da nossa peça desrespeitou a súmula vinculante nós temos dois fundamentos novos o 103A parágrafo terceiro e agora o artigo 7º da lei 11417 é pra ir lá é vamos juntos lei 11417 olha o que que diz o artigo 7º da lei 11417 diz o seguinte da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante negar-lhe vigência ou aplicar-lhe indevidamente caberá reclamação ao STF sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação então gente veja desrespeitou a súmula vinculante independente se a pessoa entrar com recurso sem prejuízo de recurso ou se ela entrou com recurso ela quer tomar outra providência porque pode ser que o enunciado te fale que o seu cliente tomou outra providência ele recorreu mas ele quer fazer mais e aí seria esse mais o que? a reclamação constitucional justamente porque houve um desrespeito a uma súmula vinculante ok? beleza olha só o parágrafo primeiro contra a omissão ou ato da administração pública o uso da reclamação só será admitido agora grifem para mim o artigo 7º da lei 11.417 após esgotamento das vias administrativas quando o ato administrativo contra a omissão ou ato da administração pública o uso da reclamação só será admitido esgotando-se as vias administrativas ok? então isso é extremamente importante e o enunciado ele pode te narrar isso que o ato que desrespeitou a súmula vinculante foi de uma autoridade administrativa do poder executivo e que todas as providências para todas as providências para resolver isso pela via administrativa foram esgotadas então estaremos diante aqui artigo 7 parágrafo 1 ok? anotem parágrafo 2 também desse artigo 7 da lei 11.417 que ele é muito importante ao julgar procedente a reclamação porque ele é pedido o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial impugnada determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula conforme o caso ok? então vejam pessoal vejam aqui isso é um pedido isso é o objetivo da reclamação constitucional caçar a decisão judicial impugnada determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula conforme o caso beleza? bom pra gente os pedidos e requerimentos eu quero dizer pra vocês que os pedidos e requerimentos nós vamos trabalhar na próxima aula na oficina de peças que eu vou fazer vou trazer o enunciado de uma reclamação constitucional vamos fazer a folha de rascunhos juntos como de costume e depois nós iremos o que hein gente? fazer a peça processual juntos tá? mas eu queria muito falar com vocês de um assunto importante ligado a reclamação constitucional que é a medida perdão medida não que é a tutela de urgência tutela provisória de evidência professor numa reclamação constitucional nós teremos que tutela provisória a de urgência cautelar a de urgência antecipada ou a de evidência então vem comigo aqui no quadro que eu vou explicar pra vocês acerca acerca da tutela de urgência da tutela de urgência não, perdão vamos falar o termo certo da tutela provisória em sede de reclamação constitucional nós teremos a seguinte situação gente, olha só a reclamação constitucional é uma petição inicial ok? não existe pedido de liminar aqui liminar é um momento né? não existe no código de processo civil existe duas hipóteses nós vamos trabalhar aqui agora mas nós precisamos entender que a reclamação constitucional ela vai usar as tutelas provisórias do CPC seja do artigo 300 seja do artigo 311 professor quanto será de uma quanto será de outra vem cá me acompanha aqui por favor e nós vamos marcar esse artigo nós sabemos que as tutelas que as tutelas provisórias elas podem ser da seguinte forma ou elas serão de urgência ok? e se elas forem de urgência ou elas serão cautelares ou elas serão antecipadas antecipadas ok? além da tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada eu vou ter a tutela de evidência ok? a tutela de evidência a gente sabe ela está lá no artigo 311 agora a tutela de urgência ela está lá no artigo 300 e trabalha com quais requisitos professor? a tutela de urgência pessoal traz comigo aqui imagem a tutela de urgência cautelar ela tem o caráter assecuratório assecuratório ela visa proteger o processo em sede de reclamação constitucional nós não vamos utilizar isso aqui muito mas olha só vamos utilizar o que? a antecipada qual que é o requisito da antecipada? risco de dano irreparável professor onde que está isso? vamos lá no 989 vem comigo vem comigo gente no 989 vem comigo no 989 inciso 2 do CPC e vou marcar ele já que ele é importante 989 inciso 2 ao despachar a reclamação o relator requisitará informações da autoridade se é um inciso 1 e é pedido bota aí com pedido 2 se necessário ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável se a gente tiver uma situação numa reclamação constitucional que tiver um dano irreparável ou seja o desrespeito àquela súmula ou desrespeito àquela autoridade da decisão daquele tribunal foi tão grave para o seu cliente que vai causar a ele um dano irreparável estaremos diante de uma tutela provisória de urgência de forma antecipada utilizaremos os requisitos do artigo 300 combinado com 989 inciso 2 e vamos alegar o que? o requisito que é risco de dano irreparável ok? mas a minha reclamação constitucional professor ela não traz vamos supor temos uma reclamação constitucional que está lidando com respeito a uma súmula vinculante ou uma tese jurídica de incidente de resolução de demandas repetitivas o IRDR e aí? só que não tem uma urgência não tem um dano irreparável gente vão comigo por favor no artigo 311 do CPC veja o que diz o artigo 311 do CPC no inciso 2 as alegações vejam só a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ou resultado útil do processo ou seja não precisa desses elementos quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante vem cá vamos pensar estamos diante de uma reclamação constitucional que disse por que teve como objeto desrespeito a uma súmula vinculante mas o desrespeito àquela súmula vinculante não causa ao seu cliente dano algum ele não vai ficar ele não vai sofrer um dano irreparável mas sabe o que acontece o desrespeito à súmula vinculante por si só através de uma decisão judicial que é uma prova documental já garante a ele esse direito e por que que não dá-lo aqui nós temos um requisito da evidência é um juízo de quase certeza então quando não tiver quando não tiver dano irreparável gente e houver um desrespeito a uma súmula vinculante ou uma tese jurídica de RDR vocês irão pedir tutela de evidência com base no artigo 311 inciso 2 do CPC ok aqui como o próprio capte do 311 fala não precisa daqueles requisitos mas a evidência ela é tão grande mesmo que não cause um dano irreparável ao seu cliente há uma evidência comprovada documentalmente então artigo 311 inciso 2 do CPC ok bom gente com base nisso podemos então na próxima aula vamos falar mais de reclamação constitucional que é a grande aposta que nós temos com base nisso na próxima aula vamos resolver um caso vou fazer a peça de rascunho aqui com vocês e depois nós vamos fazer a peça manuscrita de antemão digo vocês que já há um material na plataforma uma mínima apostila com uma peça resolvida sobre reclamação constitucional façam a leitura marquem os artigos observem a parte de pedidos e marquem os artigos que eu coloquei lá para vocês nesse material ok bom para encerrar aqui o nosso encontro vocês sabem eu e a gente acabou o mês de agosto terminamos de acabar o mês de agosto acabou graças a Deus o mês do cachorro louco não sei se vocês sabem mas Getúlio Vargas suicidou-se em agosto a Dilma sofreu impeachment em agosto ok foi impeachmada em agosto ainda vou falar com vocês sobre isso ok aliás vocês sabem que o que pode ser feito hein professor com essa situação da Dilma com desrespeito ao parágrafo 1º do artigo 52 o que pode ser feito gente está lá no facebook eu escrevi lá vejam OAB funcional adicionem lá ok bom mas como acabou agosto veio setembro começou setembro esse mês lindo maravilhoso então eu quero que vocês fiquem com Beto Guedes ok e até o próximo encontro tchau tchau quando entra setembro e a boa nova andar nos campos quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez já sonhamos juntos semeando as canções no vento quero ver crescer nossa voz o que falta sonhar já chorando nos campos Obrigado.